É uma honra muito grande, um prazer enorme para receber esse prêmio. Obrigada pela indicação do Conde Tiago de Venezes, pela USEC, por essa homenagem do Mestre Nelson Rodrigues. Para quem sabe, eu trabalho também com o Mestre há 16 anos, eu trabalho com o Domingos Oliveira. Então é uma honra enorme, então recebendo isso com tanta gente que eu admiro aqui. Ralu, Zutane, Isabel, Ordo, Malu, Débora, André, Voxi, tanta gente. Eu virei para o Domingos e aí falei, Domingos eu estou muito nervosa de receber esse prêmio e eu não sei o que falar. Aí o Domingos escreveu uma coisinha rápida assim para mim e prometeu que eu só podia ler na hora. Não sei como eu estou conseguindo me segurar com essa carta na mão sem ler nada. Então eu vou ler um minutinho, tá? Porque eu vi que é curtinha, mas... Caríssima plateia, permitam que eu lhe apresente a figura de Renata Pascoal. Natural de Itapira, São Paulo. Chegou ao Rio há muitos anos, disposta a vencer na profissão de atriz. Gente do tremendo. E acredita, ainda mais linda do que é hoje, fez imediato sucesso entre os meus amigos com sua inigualável gargalhada. Logo eu percebi que se tratava de uma vocação. Eu não estava errada, fizemos muitos projetos juntos. Ai gente, estou nervosa. Não vou conseguir ler porque eu estou muito emocionada. Domingos é uma pessoa muito importante para mim e me trouxe a cultura, a arte, me apresentou um mundo maravilhoso. Maravilhoso. Porque acho que eu quero ir meio quietinho. Obrigada, gente. Obrigada.